Como você já sabe, dia 10 de abril de 2022 vai entrar para a história do automobilismo brasileiro com o GP Galeão. Eu tenho certeza que o grid inteiro da Stock Car já está super ansioso por esse momento. Eu vou dar então uma ajudinha nos preparativos da viagem. Vamos lá? Olha, esse aqui é o nome do circuito, hein? Cacabueno, eu sou da Stock Car Travel, eu vim te entregar isso. Passagem para o GP Galeão. Aqui, ó. Obrigado. Olha, eu não sei, eu não sei. Não, esse aqui é do Tiago Camilo, dos seus colegas. Vem cá, eu não sei se você vai usar, porque você já é do Rio de Janeiro. É o meu cartão de embarque. Eu precisava, pelo menos, que isso aqui pagasse o pedágio da linha amarela de casa para o Galeão. Eu sou da Stock Car Travel, eu vim te entregar isso, Tiago. Ah, obrigado. Estou apto para o GP Galeão. Vai ser um prazer. Estamos juntos. Diego Nunes, agora, vem te entregar isso aqui? Está paga a passagem? Não. Não estou acreditando nisso. Ah, cartão de embarque. Oba, para o GP do Galeão. Estou dentro. Rio de Janeiro, eu corri quando eu era moleque em Jacarepaguá. Então, por mais que não seja o circuito de Jacarepaguá, mas que seja o Galeão, eu acho que vai ser, assim, algo muito novo, mas deve ser muito legal. Obrigado. Estou com a passagem garantida agora? Dá para ir lá? É só fazer o check-in depois. Vou fazer, pode deixar. Espero que eu esteja no primeiro assento. Ele que gosta de pilotar avião, vou entregar uma passagem que ele vai de passageiro. Oi, Atila. Tudo bem? Vim te entregar. Só da Stock Car Travel e vim te entregar isso. Atila, abriu o cartão de embarque para o Galeão? Aqui vou eu, Galeão. Estou chegando, dia 10, o bicho vai pegar lá no Galeão. Sempre fui um fã, o pessoal sabe, até meu retrospecto muito bom nos circuitos de rua, né? Aspite vai ser a primeira vez que eu ando no aeroporto. Sendo o Galeão, eu que gosto de pilotar avião, que tenho carteira de piloto de avião, já muitas vezes pousei na pista do Galeão, na qual a gente vai correr, então para mim vai ser uma emoção especial. Com certeza vai ser um evento maravilhoso. Está todo mundo da Stock Car de parabéns. Espero que a gente possa marcar o nome por lá, quem sabe vencer uma corrida. De qualquer maneira, voltar ao Rio depois de tantos anos, uma prova inédita, colocando o Galeão, que é um dos principais pontos turísticos, né? Que recebe tantos turistas, vai ser espetacular. Então estou muito ansioso e que seja um evento maravilhoso. Olha, essa passagem aqui é internacional, porque Tony Canaã, olha o que eu vim te entregar, vai vir dos Estados Unidos para o GPH Leão. Direto para o Rio de Janeiro, gente, não percam. Eu posso falar com experiência que eu já corri em aeroportos, no passado, na Fórmula Indy, vai ser com certeza a corrida mais emocionante do ano. Uma pista de aeroporto, uma pista larga, eu garanto que vão ter pelo menos 10 carros lado a lado na primeira curva. Minha passagem está aqui, espero vocês lá. Bom dia, Ricardinho, tudo bem? Olha, eu vim te desejar boa corrida e também te entregar isso. Opa, obrigado, valeu. Como é que vão ser os preparativos aí para o GPH Leão terminando Goiânia? A gente viu poucas imagens do Kaká testando ali o circuito, mas ainda é muito cru para nós todos, então vai um pouco, acho que, do feeling do nome da equipe, do engenheiro. Colher o máximo de informações possíveis e tentar fazer um bom resultado. A pista ficou incrível, ficou rapidíssima, é um circuito misto, mas com tanta emoção quanto um circuito oval, então, diversas alternativas, sem dúvida nenhuma, um visual incrível, num lugar único, numa corrida que vai ser sensacional e cheia de alternativas. O que não pode faltar na mala do piloto que vai participar do GP do Galeão? Cueca da sorte, a roupa do patrocinador, o macacão, equipamento e vamos embora, o Rio de Janeiro aqui do lado. A gente tem que estar muito preparado para pegar um solzinho na praia, quando tiver um tempinho livre. Como um bom baiano, a gente usa sunga, chinelo e protetor solar, acho que isso já vai estar aqui, vou deixar no armário preparado aqui. Logo mais, o GP Galeão, valeu, obrigado. Alô, Rio de Janeiro, ó, tô chegando. Rio, ó. Tô chegando, ó. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando.